Olá, amorzinhos! Esse é mais um episódio do quadro Meninos Emagrecimento e hoje nós estamos aqui com o Marcos. O Marcos recebeu indicação médica para fazer cirurgia bariátrica, só que ele decidiu tentar emagrecer e ter mais saúde por outros meios e hoje está aqui para contar um pouquinho sobre essa experiência para a gente. Meu nome é Marcos, sou médico com especialização em psiquiatria. Sou gordo desde os meus 12, 13 anos, quando fui diagnosticado com epilepsia. Comecei a tomar um remédio que foi o único que funcionou comigo, que dava como efeito colateral disfagia, que é descontrole na alimentação. Eu como, continuo com fome. Nunca acaba a fome? Não. E a infância e a adolescência costumam ser complicadas por si só, né? Você lembra de sofrer por ser gordo nessa época? Sim. Primeiro que no colégio, quando eu comecei a ter crise convulsiva, que foi no colégio que eu tive a primeira crise. Você também já deve ter piorado essa situação. Não facilitou muito. E aí mudei de colégio. Quando eu fui para o colégio novo, estava no primeiro ano do colégio, teve uma festa de um colega meu, que eu considerava meu amigo na época. Eu tinha acho que três anos. E aí ele não me convidou. Eu fui perguntar para ele por que ele não me convidou. e ele falou que as meninas tinham nojo de mim. Ah, sim. Criança é dose, né? Eu não falo nem com medo. É, sim. Eu nem vejo ele como uma má pessoa por ter falado isso. Mas, assim, porque geralmente a gente não pensa muito como a pessoa vai escutar. E aí isso foi uma coisa que, na hora que ele falou, realmente eu... Ah, não. Tá tudo bem. De boa. Faz parte. Com o tempo, hoje eu percebo isso, depois de 18 anos de terapia. Nossa, eu gostei. 18 anos de terapia. Eu percebi que, na verdade, foi quando, mais ou menos, eu comecei a não me aproximar tanto de meninas, já que elas tinham nojo de mim, porque eu queria me aproximar delas. Ah, você tomou isso, né, como verdade. Não conscientemente. Uma coisa mais inconsciente. E aí, já que eu já estava gordinho mesmo, a gente vai botando barreiras de proteção cada vez maiores com o tempo. No caso, a gordura facilitou também, era uma barreira de proteção para ser uma justificativa para não me aproximar das meninas. Vida que segue. Fiz faculdade de medicina, me formei. As pessoas têm um preconceito de, por exemplo, quem faz educação física, quem faz medicina. E aí, às vezes, quando você vê uma pessoa que não é padrão fazendo, você fica, caramba! É tipo assim, mulher fazendo física? Você fica, nossa! É, entendi. É, realmente. Já aconteceu de alguns pacientes falarem, não, mas você é médico, você é gorda. Eu falei, e você é magra e você está com um problema de cabeça. Exatamente. E eu tenho uma teoria que a gordura é muito mais uma coisa mental que se reflete no físico, porque não necessariamente uma pessoa que é magra tem uma saúde melhor. Com certeza uma pessoa que é gorda não tem uma saúde boa, por conta da resistência à insulina e outras coisas. Aí fiz psiquiatria, comecei a atender os pacientes e sempre gostei de conversar com os pacientes e comecei a ter um retorno muito bom. Por conta dos tratamentos, do paciente gostar do meu atendimento, não sei o que, isso foi construindo, graças a Deus, uma autoestima melhor. E junto com a terapia a coisa foi melhorando. Não, é muito legal, porque você ajudando as pessoas, isso te fez bem também, né? Ah, mas é só assim que se melhora, na minha opinião. Concordo. Você só melhora se você ajuda as pessoas. Porque, naturalmente, o processo de você ajudar as pessoas tem um aprendizado para você ali naquela situação. E aí, em 2017, eu precisei operar para vesícula. Você teve pedra na vesícula? Tive pedra na vesícula, tive lama. E aí o meu cirurgião, que ele até não gosta de cirurgia bariátrica, ele não faz cirurgia bariátrica, e aí ele recomendou para mim fazer. Já tinha pensado, mas nunca com, assim, uma coisa mais forte. Por quê? Como esse cirurgião que fez a minha cirurgia era muito bom, se ele não gosta de um procedimento cirúrgico, ele recomenda esse procedimento cirúrgico, mesmo que ele não faça, quer dizer que aquilo, para ele, é importante, passou de um certo limite. E aí eu pensei, não, agora eu tenho que levar muito a sério, porque o meu corpo já me deu sinal que eu preciso emagrecer. Ele já me botou minha vesícula para fora. Que mais? Ele vai precisar colocar para fora para eu ter que... E aí eu comecei agora, assim, eu estou malhando semanalmente. Mas você não quis fazer bariátrica? Não, não quero fazer. Eu quero acabar com todas as possibilidades possíveis que eu tenho de emagrecer. Legal isso. Antes de chegar na última opção. É muito legal ver isso, tipo, as pessoas recebem orientação para fazer bariátrica, cada uma lida com isso de uma forma diferente. Tem pessoas que vão fazer, tem outras, ah, não, eu vou tentar. Não, exatamente. Uma amiga minha, recentemente, ela fez uma cirurgia bariátrica. Quando digo recentemente, foi há duas semanas atrás. E ela está tendo um bom retorno, ela está gostando, ela falou que até que a primeira semana foi, ela ficou um trapo. Mas agora já está se recuperando, está melhor. Eu acho que a maior questão também da bariátrica é a gente lembrar que ela opera o estômago na cabeça, né? Isso. Porque vem aqueles números, né, de bariátricados que voltam a engordar, são poucos os que realmente conseguem manter. É por isso que é importante o acompanhamento terapêutico. Por isso que eu falei mais cedo, que pra mim o gordo também está mais na cabeça do que o corpo. O corpo reflete o fato de você precisar descontar na alimentação, o fato de você precisar não ter disposição para fazer exercício físico. Sim. E isso acaba se refletindo no corpo. Mas a gordura está mais na cabeça, eu acho. Então, o que você está fazendo agora para evitar a cirurgia bariátrica? Então, exercício físico. Exercício físico, exercício físico. Não estou mexendo muito na minha alimentação. Já comecei a ver um resultado, já perdi 12 quilos. Agora, você sabe uma coisa que me irrita? Tipo assim, você fala que você perdeu 12 quilos, isso é muito. São 4 quilos, são 4 sacos, 3 quilos de arroz. Isso é muita coisa. Mas aí a gente olha para a gente, como a gente é muito grande, cadê esses 12 quilos, entendeu? Aí a gente só nota quando você vai botar uma roupa, aí fica mais solto, entendeu? Minha namorada pegou umas fotos do carnaval do ano passado, ela falou, Marcos, você mudou muito. Está vendo? Por isso que a gente precisa de fotos, guardar as roupas antigos, senão a gente não enxerga. E é muito peso. É, não, e assim, uma coisa que adiantou bastante foi porque fazendo exercício físico eu fiquei mais disposto para fazer as coisas. Isso é legal, as pessoas acham que exercício físico vai te deixar cansada. não, te dá disposição para você viver melhor a sua vida. Exatamente. Então assim, eu estava com 166, que foi o meu peso máximo. Agora eu estou com 154. Você tem quanto de altura? 177. Não, eu já tinha indicação de cirurgia bariátrica 50 quilos atrás. Mas eu achei melhor, não? Mas não, é assim, é porque assim, eu sou completamente apavorado com cirurgia. Tanto como para fazer, tanto que eu não sou cirurgião, como para entrar lá na faca. É, a gente começa a conhecer, a gente vê as coisas que acontecem, tanto de bom quanto de ruim, e a gente fica mais apavorado com a vida. É, o quanto puder não te abrir é melhor. Sempre, sempre, sempre. E qual é a sua meta agora? Você tem uma meta de peso? A minha meta se chama, eu estava até falando isso hoje com a minha personal, minha meta se chama-se projeto filhos. Para eu conseguir aguentar o pique dos meus filhos, eu preciso estar em disposição e fazer as coisas. Nossa, que interessante. O Aloysio, que estava aqui gravando com a gente agora, ele estava falando isso, que ele emagreceu e agora ele tem muito pique para brincar com o filho dele, ele fica muito feliz por isso. Exatamente. Assim, não tem um filho ainda, pretendo ter, mas é uma coisa que eu já estou pensando assim, não, se eu quiser aguentar o pique, você está indo muito bem, porque você já perdeu 12 quilos, está no processo, e por mais que você tenha ouvido aquela frase absurda quando você era novo, hoje você está noivo, né? Sim, estou noivo, vou me casar em outubro. Eu era muito mais gordo, quando eu conheci ela, e ela passou por cima de toda a minha barreira de proteção. Não adiantou tentar me proteger, ela passou por cima disso. Isso é muito interessante, porque ajuda a muito mais valor, né, a pessoa, quando ela consegue te ver além daquilo. E foi uma coisa engraçada, porque parecia que não ia funcionar, e funcionou de repente. Você já está sentindo assim, na sua qualidade de vida, uma melhora? Sim, muito mais disposto, eu saio do trabalho, assim, meu trabalho é um trabalho que é sentado, então realmente o cansaço mental acaba sendo muito maior. Eu atendo um paciente bipolar que entra na consulta dançando, e na consulta seguinte tem um paciente com uma depressão violenta, tentando, querendo se matar. É, realmente brabo. Então, é uma mudança de energia muito grande de uma, de uma consulta, de meia hora para outra. Sim. mas que estou conseguindo levar numa boa. E eu também consegui uma rotina de vida muito boa, porque eu consigo terminar meio dia umas umas quatro, cinco horas da tarde. E não dou plantão, que para mim já é uma grande vitória. Deu, claro. E marca o intuito dessa série, eu criei essa série, porque eu notei que é dificílimo você achar depoimentos de meninos falando sobre a dificuldade do excesso de peso, sobre suas histórias de emagrecimento. Basicamente, você só vê nas revistas, na TV, na internet, meninos falando sobre isso. E aí eu criei essa série para dar espaço, né? Para a gente ter uma noção como é que são essas questões do ponto de vista dos meninos. E por que a gente não vê, cara? Que mais tem homem gorda nesse mundo? A gente vê que acontece as dificuldades que todo mundo tem em uma saúde que pode ser machucada. E o excesso de peso causa problemas de saúde. Eu acho que tem várias coisas. Porque nunca é um fator só. O primeiro tem o machismo. As mulheres são naturalmente muito mais cobradas do que os homens. E dentro desse machismo também tem o machismo dos próprios homens. Não vamos preocupar se eu sou gorda. uma parte que entra da cobrança do masculino para o masculino. Também tem aquela coisa assim. Durante muito tempo eu assumi esse discurso de que não me incomodava. E até que eu percebi que não, que me incomoda. Mas não me define. Achei muito interessante quando eu estava conversando com o Marcos para a gente vir aqui e gravar esse vídeo. Eu lembro que você no áudio do WhatsApp você falou um negócio assim, tipo você viu que isso não te define, que a gordura não te define, não te faz ser uma pessoa pior ou melhor. Você é só o Marcos. Exatamente. O Marcos ele não é a capa de gordura que tem ao meu redor. É, e isso é interessante porque até nessa questão de relacionamento se você for parar para pensar a gente vai mudar muito ao longo da vida. Tipo, eu já fui muito mais gorda. Agora eu estou mais magra. Eu posso ficar ainda mais magra. E lá na frente talvez quando eu tiver filhos eu possa engordar de novo. A gente muda a vida toda. Exatamente. E não deixa de ser a gente. Exatamente. Mas ao mesmo tempo a gente vive numa sociedade superficialista. A nossa imagem é o nosso cartão postal. Mas no nosso cartão postal uma foto do Cristo não define a cidade do Rio de Janeiro. Sim. Exato. A minha imagem obesa não define a pessoa Marcos. Então acho que é mais ou menos isso. O que eu acho que o problema que acontece muito é o pré-julgamento até por conta de ser engraçadinho falar mal de xingar de ofender porque não sei quem mas o que você está falando você é gordo. Hoje isso tem um nome né? Bordofobia. Sim. Antigamente era só zoação na escola. Mas aí também eu tenho uma outra coisa assim. Uma coisa que eu aprendi também foi o seguinte se a pessoa me faz mal eu não me relaciono com ela. Então naturalmente as pessoas que ao longo da minha vida que me fizeram passar por coisas parecidas que me fizeram fazer me sentir dessa maneira com a terapia. Gente, terapia vida apenas faz a terapia vem do seu carro não faz terapia. Exatamente. Eu fui cortando porque elas simplesmente não me faziam bem. Então assim por mais que assim sempre vai existir pessoa babaca. Sempre. Então assim é uma coisa que eu pensei muito a gente não pode mudar as pessoas as pessoas é que se mudam. O que a gente faz para tentar conscientizar? A gente conversa sobre o que aquele sofrimento está provocando. Mas a pessoa tem que estar predisposta a escutar sobre esse sofrimento. Se ela não estiver predisposta ela não vai mudar isso. Ela não vai entender essa conscientização. Se ela não quiser se ajudar não adianta toda a ajuda do mundo. Exatamente. Da mesma maneira se o gordo não quisesse cuidar não adianta fazer o que for. Então assim eu só fui me cuidar quando eu quis me cuidar. Nossa eu recebo tantos comentários assim no canal. As pessoas falam tipo Bárbara eu não estou bem desse jeito mas eu não estou conseguindo. Enquanto você não der o primeiro passo não adianta. Não adianta médico nutricionista. É engraçado isso. Às vezes a pessoa tem toda a estrutura. Tem como ter médico nutricionista tem como ter acompanhamento médico para fazer exercício para tudo. Academia tudo e a pessoa não consegue. E tem gente com muito menos que vai correr na rua. Cabeça. 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 E isso faz toda a diferença porque assim como médico eu não posso forçar o paciente a tomar remédio. Eu posso prescrever eu posso indicar quem vai ter que percorrer aquele caminho de tomar o remédio para fazer ele sentir melhor a ele. Quem vai ter que percorrer o caminho para fazer exercício físico para me enriquecer para fazer cirurgia barata sou eu. Então assim eu não vou me envolver com pessoas que me fazem mal porque não eu vou mudar elas eu vou fazer com que elas entendam o meu sofrimento. Não. Isso não vai acontecer. Então eu deixei de conviver com essas pessoas cortei com sabre de luz. Se não me arrependo. eu não me arrependo assim hoje em dia só tenho pessoas maravilhosas à minha volta não tenho o que falar da minha família dos meus amigos. Eu sinto muito isso quando a gente começa a falar não porque não nos faz bem a gente abre espaço. Para dizer sim para a gente. Sim. Exatamente. Ai! Mara! Então é isso amorzinhos eu espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo eu vou deixar as redes do Marcos aqui embaixo para se vocês quiserem conversar um pouquinho com ele tá marcado. Claro. Se você gostou desse vídeo deixa o seu like aqui. Não se esqueça de ver os últimos episódios que eu vou deixar no cardzinho aqui em cima e até o próximo vídeo. Beijos! Tchau, tchau! Tchau, tchau!